Olá crianças, olá famílias! Tudo bem com vocês? Crianças, que bom te encontrar aqui novamente! Hoje nós estamos indo para a nossa 17ª aula E a atividade impressa é essa daqui Atividade de número 15 Muito bem! Olha só! Que bichinho mais bonitinho! Que bichinho é esse? Ah! É um pintinho? É isso que eu ouvi? Um pintinho! Eu já fiz o meu pintinho aqui também Olha só o meu pintinho amarelinho, crianças! Crianças, a nossa aula de hoje vai ser com o pintinho amarelinho Ele vai dar aqui do meu lado o tempo inteiro Mas sabe o que mais nós vamos aprender hoje? A cor amarela, crianças! O amarelo que é do sol, da banana, do abacaxi, da estrela Nossa! Nossa, quanta coisa com o amarelo nós temos! Bom, para já entrar no ritmo Vamos assistir uma musiquinha com o Baby Shark Falando sobre a cor amarela O que é que a gente tem com a cor amarela? Vamos lá? Vamos conhecer a cor amarela Essa é a cor amarela Repete comigo A-ma-re-lo Amarelo O Baby Shark Qual é a cor do Baby Shark? Amarelo Muito bem Vamos cantar? Vamos conhecer alguns amigos do Baby Shark com essa cor? O peixe é amarelo A estrela é amarela O cavalo marinho é amarelo Vamos cantar mais uma vez? Amarelo 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 Que legal! Você conheceu alguns amigos do Baby Shark na cor amarelo O que mais será que tem essa cor? Vamos conhecer? O girassol O sol é amarelo O sol é amarelo O golpe esponja é amarelo Que legal! Hoje nós conhecemos a cor amarela com o Baby Shark Crianças O Baby Shark te ajudou a conhecer a cor amarela? Ah, eu tenho certeza que sim! Até o final da aula vocês vão estar feras disso, pode ter certeza! Mas crianças, vamos lá! A cor amarela Em inglês? Em inglês, como é que é mesmo? Me ajuda? Me ajuda a lembrar Olha aqui! Olha a lista dela Seu olhar é doce como mel Gigi é o nome dela, mora na floresta E sua casa é toda de mel Gigi é muito bela, de listra amarela Sempre está voando lá no céu E lá na floresta, todo dia é festa Na sua casa que é feita de mel De cor amarela, olha a listra dela Seu olhar é doce como mel Gigi é o nome dela, mora na floresta E sua casa é toda de mel Gigi é muito bela, de listra amarela Sempre está voando lá no céu E lá na floresta, todo dia é festa Na sua casa que é feita de mel Ah, é um charme essa abelhinha Gigi, não é mesmo? Eu acho ela linda! Bom, crianças, mas vamos voltar para a nossa folha de atividade? Que na nossa folhinha trouxe o pintinho amarelinho! É, olha ele aqui também! O meu pintinho amarelinho! Vamos então ler o que está falando a nossa folha de atividade? Pinte o pintinho com giz de cera amarelo A-ma-re-lo Depois cante com a família a música do pintinho amarelinho Olha aqui! A canção está aqui para você cantar junto com a sua família Mas eu quero ver você cantando e dançando Porque essa música tem coreografia e eu quero ver você dançando Mas vamos então pegar o meu pintinho amarelinho E saber quem que é a mamãe do pintinho? Ele nasceu como? Ah, ele vem da galinha A galinha bota o ovo e ele nasce, não é verdade? Ele vem de um ovo E ele tem pelo ou pena? Hum? Pena! Muito bem, crianças! O que mais que ele tem? Vamos olhar aqui para o pintinho Ele tem asas E para quem que serve as asas deles? Ah, elas são como os nossos braços É o que dá estabilidade para ele Parabéns! Você está acertando tudo! O que mais que ele tem? Tem algo que é bem comum com a gente também Que são os pezinhos Que é o que ele cisca o chão Ele usa os pezinhos para ciscar E a pena dele serve para quê? Afinal de contas Ah, é que o pintinho Ele é muito travesso E ele salta Pula E é exatamente a pena E a asinha dele Que dá estabilidade Para ele voar, não é? Muito bem! E a pena também serve para quê? Para manter ele aquecido Nesse frio Já pensou se ele não tivesse pena? Hum, ia ficar congelado E também serve para manter ele hidratado Crianças, mas onde que o pintinho come? Hã? Ah, ele tem um bico! Muito bem! Já estão sabendo tudo do pintinho E o que é que ele come mesmo? Hã? Minhoca Sementes Pequenos insetos E várias outras coisas Pintinho guloso Não é verdade? E para quem mais serve O piquinho do pintinho? Hã? Ah, não é para fazer Piu! Piu! Ah, isso inclusive É o som que o pintinho faz Não é, crianças? Piu! 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 Faça comigo! Piu! 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 Muito bem! Agora que você já sabe Tudo sobre o pintinho amarelinho Vamos então fazer A nossa folhinha de atividade? Vamos lá? Crianças A nossa atividade É para a gente Colorir o pintinho Só dentro do pintinho Vocês lembram, né? O que é dentro E o que é fora Aqui é dentro Aqui é fora Aqui é onde o pintinho Está andando Caminhando Então aqui é o chão A gente pode colorir aqui também Para completar o nosso cenário E aqui a gente tem um símbolo de música Um símbolo musical O nosso pintinho está cantarolando E qual é a canção mesmo? Ah, vamos assistir ao vídeo Com a canção do meu pintinho amarelinho Para você cantar e dançar aí também Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos Ele cisca o chão Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos Ele cisca o chão Ele bate as asas Ele faz piu-piu Mas tem muito medo É do gavião Ele bate as asas Ele faz piu-piu Mas tem muito medo É do gavião Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos Ele cisca o chão Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos Ele cisca o chão Ele bate as asas Ele faz piu-piu Mas tem muito medo É do gavião Ele bate as asas Ele faz piu-piu Mas tem muito medo É do gavião Agora que você já cantou Crianças Vamos então colorir O nosso pintinho A cor que nós vamos usar É a amarela Qual é a cor amarela Aqui mesmo, crianças? Essa é uma cor amarela E essa? Também! Muito bem! Então nós vamos pintar O nosso pintinho Com a cor amarela Você faz o seu aí E eu vou fazer o meu aqui Combinar? Prontinho, crianças! Vejam! Eu fiz o meu pintinho amarelinho Também pintei a grama A minhoca E até a notinha musical Agora eu quero ver Você cantando com a sua família A musiquinha do pintinho amarelinho E criança, não se esqueça Quando você terminar a sua atividade Coloca o nome e a data Combinado? Crianças, vocês já fizeram a sua atividade Vocês estão muito rápidos hoje Mas agora vamos fazer um carimbo Utilizando a nossa mãozinha Para fazer um pintinho? Vamos lá? Crianças, nessa atividade de carimbo Nós vamos usar uma folha branca Aqui eu estou usando papel sulfite Tinta guache amarela Eu vou espalhar a tinta com um pincel E as canetinhas laranja e preta Com o pincel Eu vou pegar a tinta E espalhar na minha mão Ah, crianças Feito isso Você também pode contornar O desenho da sua mão E ficou assim Agora falta a gente colocar Os olhinhos e o bico Vamos fazer esses olhinhos e o bico agora então? Com a canetinha preta A gente vai fazer os dois olhinhos Olha, já tem olhinho O nosso pintinho Agora vamos fazer o bico? O bico, na verdade, é um triângulo É também uma figura geométrica Só que ele está invertido Então a gente faz assim Crianças, o meu pintinho ficou pronto Carimbo de mão Eu tenho certeza que o seu também vai ficar lindo Crianças, a nossa aula já terminou Mas para a gente fechar essa aula Bem alegre, bem contente A tia trouxe uma brincadeira Onde vocês vão ter que procurar a cor amarela Mas depois vocês podem pegar Todas as outras cores que também estão na brincadeira Mas lembre-se Sempre falando e mostrando para o adulto Qual é a cor que você está pegando Combinado? A tia Ana já se despede por aqui E te aguardo na próxima aula Beijos Tchau, tchau Piu, piu, piu Criança e adulto Nessa brincadeira Nós vamos usar Rolinhos de papel higiênico E o papel dobradura Partido ao meio Na cor amarela Aqui a tia vai usar Amarelo, vermelho e azul E você aí em casa Vai preparar as suas cores Mas principalmente na cor Amarela Que é a cor que nós estamos trabalhando Na nossa aula hoje Combinado? Vai partir o papel dobradura ao meio E vai pegar O rolinho de papel higiênico E enrolar Feito isso É só colocar Embutir assim para dentro Dos dois lados E está feito o rolinho colorido A outra metade Você coloca aqui Que você vai usar Depois na brincadeira E assim vai fazendo Um por um Crianças Vejam Aqui eu fiz um círculo Mas você também pode fazer Em linha reta E comprido Que aí fica Bem legal A brincadeira também Você vai pegar Uma cor E vai procurar Onde está a cor Que você pegou Para colocar em cima O amarelo Veja Coloquei E assim você vai indo Que cor é essa? Vermelho Que cor é essa? Amarelo Que cor é essa? Azul Que cor é essa? Amarelo Que cor é essa? Vermelho Que cor é essa? Amarelo Que cor é essa? Azul Vejam Eu completei O meu círculo Vamos contar Quantos amarelo tem? Um Dois Três Quatro Agora é a sua vez Eu quero ver você brincando E se divertindo com as cores